E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aí, beleza galinho? Estou aqui com mais um vídeo de algo está atual e defesa do canal E hoje eu vou estar falando sobre essa mini update e sobre a próxima atualização que vai acontecer É gente, vai acontecer, agora temos datas aí da próxima atualização de abridor de caixas aí Do, é, é gente, de natal, porque vocês sabem que essas caixas aí, ele tá enrolando muito E, simplesmente, essa mini atualização veio com novidades, que dá pra vocês conseguirem fazer o sete estrelas rapidamente, rapidamente mesmo Como assim, Marcos Drummond? Como é que faz o sete estrelas rapidamente? Como vocês sabem, o personagem aqui, ó, como vocês sabem, gente, era pra fazer o Jiren, né, sete estrelas Era meio complicado, era meio complexo, por quê? Porque você precisava do Aqua Goku, e aí pra você conseguir ele rapidamente, ó, vou clicar em evolução É pra vocês entenderem o porquê Essa mini update, ó, tá vendo, justiça do universo, hashtag, é, 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 vamos lá Hashtag 1, tá vendo aqui, ó, que é no caso é o Jiren Pra mim fazer o Jiren, eu precisaria, no caso, do Aqua Goku, esse aqui, ó, seis estrelas Precisaria de três, é, o raid do, é, três raid 5, três raid 4, três raid 3 e três raid 2 Então, o que isso quer dizer, Marcos? Essas raid top 1, top 2, top 3, top 4, top 5 Essas raid é fácil de fazer, é só vocês entrar rapidamente aí no Discord, do grupo do Discord deles Do, ó, o Statue of Defense E simplesmente conseguir fazer as raids aí com a ajuda dos gringos, com a ajuda dos brasileiros E aí sucessivamente, claro, porque lá ele já vem com o deck específico Aí lá ele vem com o Speedo Ego Vem aí com, vem com vários personagens aí E claro, vem com o personagem, é, Team Stop Que é o personagem aí que eu gosto muito Aí, gente, pra conseguir o Alcoa Goku Ou, se não, vamos clicar aqui no Alcoa Goku E colocar, precisar do Jiren aqui, tá vendo esse aqui? Então, aí, nessa mini update, aconteceu o quê? Aconteceu que esses personagens estão aparecendo na loja, galerinha É, é, então, ficou muito mais fácil Agora vocês conseguirem transformar o personagem de seis estrelas pra sete estrelas É só fazer rapidamente, é, é só fazer rapidamente o, é, as raids, né? E pegar os outros personagens que estão na loja Ah, Marcos, mas eu não tenho, é, é, gemas Claro, gente, gemas, diamantes é muito fácil É só, simplesmente, você fazer e rapidamente vocês fazer, é, riqueza O que é riqueza? Vocês ir no primeiro mundo, vocês ir no primeiro mundo e dar prestígio É, dando prestígio, você vai perder alguns levels, vai Ah, Marcos, mas eu tô com level baixo Mas vocês podem conseguir fazendo Com certeza vocês vão conseguir fazendo, aí, o, é, como eu posso falar Fazendo as missões diárias, conseguindo com os códigos Que eu vou trazer pra vocês aí, códigos incríveis Mas ficou muito bom, porque depois dessa atualização Agora tem como vocês, é, fazer rapidamente O, 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 o sete estrelas E o Jiren sete estrelas Ficou muito mais rápido, muito mais fácil Aí, ó, como vocês estão vendo aqui Não estou conseguindo pegar ele E agora eu vou conseguir, claro, com o pitch Porque eu tenho muito, muita, ah, não, gente, ó Então eu já vou pegar dois Jiren, gente Eu já, eu sou muito esperto, né Ó, um, dois, eu vou pegar no pitch E peguei também no, ah, é, no penúltimo pitch Aí, no penúltimo Ótimo Vamos lá, Marcos Drummond, rapidamente Vamos clicar aqui Ok Ó lá, ó, o sete estrelas aqui Que é o Justiça Universo Hashtag 1 Então, que é o Jiren É um personagem sensacionalmente muito bom O que é que agora eu preciso fazer Pra fazer o Alcoa Goku, tá vendo? Evolução, dois de um, consegui dois, né? E agora, é só pegar mais um Alcoa Goku É, Espírito Vermelho Não, é esse, ó, tá vendo? Pra transformar ele de Damage e Extentivo Ele teve o Buff Ele dá segundo por ataque 0,25 Mas ele é muito top, gente Pra vocês fazerem Story Mode Pra você fazer, é... Pra fazer muitas coisas aí Num jogo Esse personagem é muito bom Então, agora é só fazer as Rades É só conseguir fazer as Rades Necessariamente, como eu disse pra vocês É só vocês ir, ó, ó, o tanto de gemas que eu consigo, gente Fazendo essas missões diárias É só fazer as Rades aí E conseguir com os códigos Gente, código Eu vou trazer os códigos pra vocês a partir de agora Códigos ativos Códigos funcionando perfeitamente Em primeira mão pra vocês Que vai ajudar vocês demais A tá conseguindo aí muitas gemas Muito Stardust E muitas coisas incríveis Lembrando A próxima update Será no fim de semana Nesse fim de semana Vai vir a próxima update A update sensacional Com novos personagens incríveis de Natal Novos personagens abrindo as caixas Pra vocês terem noção Olha o tanto de presentes aqui de Natal Caixa principal E aqui porque eu só tenho uma, gente Eu tinha vários, gente Tá sumindo, será? Caixa de Natal 3, 4 Caixa de Natal prioritário Caixa de Natal tipo C34 Caixa de Natal de Natal B Eu tenho um 16 Pronto Sem mais enrolações Sem mais delongas Vamos pros códigos a partir de agora Lembrando, gente Eu vou tá trazendo esse código Só o E4 Delay Ele dá 150 Stardust E 5 mil gemas 150 Stardust E 5 mil gemas Ele não tem Eu acho que não tem Tipo Requerimento Porque todos os códigos Têm requerimento Mas eu acho que esse não tem Tem sim, galerinha Eu olhei agora Tem sim Só o E4 Delay Ele tem O requerimento Level 40 E 5 minutos no jogo Então Rap Holidays 2 Se esse código Quer dizer Rap Holidays 1 E o Rap Holidays 2 Então se esse código Não estiver funcionando Comenta nos comentários Já vamos deixar o like Vamos comentar Vamos interagir Né, gente Vamos interagir Pra ter muitas coisas incríveis Vamos interagir Pra gente estar comentando E vocês que comentam Eu vou estar participando aí Respondendo vocês E ajudando demais Em cada tipo de jogo Eu tô com um deck aqui, gente Como vocês estão vendo Uma casa O Cooler O Spindle Ego Cataculha Eu posso colocar o Barba Negra O Tanjiro Aindou Sim, gente Nessa mini atualização Veio Aindou Veio Aqua Goku Veio também O Jiren E veio outros personagens Que vocês não conseguiriam pegar Então, num caso Especificamente Eu tenho que esperar Agora o Aqua Goku Pra me pegar de novo E aí transformar O Jiren E o Aqua Goku 7 Estrela rapidamente Levels, gente O Star Pass Vai vir Uma atualização Aqui, ó Ó Mais Levels Desbloqueado Em 13 horas Quer dizer, no caso Praticamente em 13 horas Vai levar mais 10 tiers Então, no caso Do 80 Vai pro 90 Será que vem alguma coisa boa Até o 90? Não Só vem gemas Coins E Stardust XP E Cápsula Fantasma Falar em Cápsula Fantasma Deixa eu ver quantos eu tenho Eu tenho 6 Se eu usar aqui Deixa eu ver o que eu vou ganhar Os 3 grandes Eita Eu peguei mais Outros personagens Os 3 grandes Esse personagem Vamos clicar Recente Aplicar Ok Apliquei É pra Trade Esses personagens São pra Trade, gente Falar em Trade Eu acho que eu tenho Muitos personagens de Trade Aqui eu tenho que diminuir Essa mochila aqui Benção de Terra Segundo piratado 5 Dando 26 Alcança 50 Vamos comentar nos comentários, gente Vamos dizer quais os personagens Que são bons Vamos comentar Vamos interagir aí No canal Vamos interagir mesmo Lembrando que esses 3 cortes São os cortes Que estão funcionando perfeitamente Pra dar prestígio É muito fácil É só ser o primeiro mundo E ir perto de E correr Ali perto de Info E Story E vai começar com Eren Conversando com Eren E você vai clicar Riqueza E fazendo riqueza Você vai perder alguns Level 321 Eu já consegui vários Exatamente vários personagens Mesmo Pra vocês terem noção, gente Eu não só trago O jogo de algo Está trago jogo De outros De outros jogos Pra vocês terem noção Olha o tanto de XP aqui Que eu tenho Olha o tanto, gente E ainda falta fazer os 3 tickets E eu vou fazer os 3 tickets E aí vou focar Tem esse personagem aqui Tem o Ryugu E o Ryugu É um personagem Muito incrível também Tem aqui O personagem Guerreiro Dráconico Então tenho vários personagens Aqui Que é o Soyajac Esse personagem Tem que meter o cadeado Esse personagem Que eu não colocar o cadeado Porque esses personagens Tem que colocar o mesmo Cadeado Pronto Atari Porque as vezes Eu posso estar Está evoluindo Ó Lorex Lorex é um personagem Incrível Que vocês podem aí Estar conseguindo É O Jotaro O Jotaro A Cedido É outro personagem Muito bom É Pintura Tem aqui O Pen O Pen humano Tem aqui Outro Pen humano Então E aí vai sucessivamente Gente Ó Ó Tá vendo Beleza de papel Deusa Muitas peças Mercionais Que podem ajudar Demais Mas é isso Gente A atualização Teve uma mini Atualização Secreta Uma hora da manhã E eu trouxe aí Pra vocês No último vídeo Vocês viram aí Pra quem chegou Na etapa De vídeo Comente Hashtag Eu Pra me estar Sabendo Quem está Chegando Até o final Quem quiser Ajuda no Storm Mode Eu vou estar Ajudando Quem quiser Ajuda no Infinite Mode Eu vou estar Ajudando Quem quiser A muda É no Goutlet Eu vou estar Ajudando Posso ajudar Vocês em tudo Então Vamos deixar O like Compartilhar Escrever No canal Ativar o sininho E Valeu Né galerinha E valeu Então é isso Obrigado Por participar Do vídeo Valeu Tchau